É hora de Matéria Pura aqui no Feminíssima e muitas vezes a gente se pergunta por que escolher Matéria Pura e não escolher outra? Eu sei a resposta, mas a gente vai dizer para vocês, eu estou aqui com o Magnus, que é o único homem da Matéria Pura, não é? Diretor da Matéria Pura, já Matéria Pura há mais de 30 anos de mercado e que sempre se diferenciou em relação a muitos outros estabelecimentos, não é? Principalmente em função do que eu vou falar hoje, que é a forma da gente pensar, que são os pilares que a gente se baseia para trabalhar. Hoje eu quero trocar um pouquinho, ao invés de falar de produto, falar sobre esses pilares. O que é o que diferencia a Matéria Pura, não é? Na parte gerencial nós temos quatro pilares. O primeiro pilar dele e o mais importante são as pessoas, os clientes, a forma de atender os clientes, a forma de entender o cliente e também a parte interna, né? Aí sempre é importante para a Matéria Pura, é muito importante para nós o ambiente de trabalho, porque se acredita fiamente que conforme energia que tem no ambiente de trabalho se passa por remédio. Mas com certeza. Então, é fundamental ter um bom ambiente de trabalho. Para ter um bom ambiente de trabalho, o trabalhador tem que estar satisfeito, tem que estar bem, tem que estar bem atendido também. Então, além do cliente bem atendido, nós temos um trabalho bem grande em atender bem a equipe. Sim. Para que o resultado... Uma equipe satisfeita. Satisfeita. Tudo ruim, né? Tem uma parte bem interessante nisso, tá? Conforme o dia, quando vai fazer a parte da homeopatia, a Karen e a Sônia dizem, tu não. Vai outra fazer a homeopatia. Se a gente vê que a pessoa não está muito bem, não pode fazer a homeopatia. Sem dúvida. Porque acreditamos fiamente que a energia vai junto. Não, e fora isso, não é, Magnus? A gente tem que ver que os nossos colaboradores numa empresa, eles passam a maior parte do tempo ali trabalhando do que nas próprias casas deles, não é? Então, tem que ser um ambiente saudável, não é? Saudável. É, nisso nós falamos a família e a matéria pura, né? Porque realmente é maior parte do tempo lá conosco do que o outro. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a questão da natureza, tá? Então, há muito tempo é uma preocupação com a natureza. Tanto que a história da sacolinha plástica nós já eliminamos há muito tempo, transformamos em papel. Nós tínhamos um tipo de embalagem que não era biodegradável. Nós trocamos por pet, apesar de bem mais cara, por ser biodegradável. Agora, com o estudo da Sônia no Mapu, nós partimos para os produtos naturais também para poder trabalhar com produtos da Amazônia, coisas que vêm vindo em favor da natureza. Então, o segundo pilar é o cuidado com a natureza, sem falar na parte química, cuidado com os projetos, cuidado com o que sobra, cuidado que tem, né? Então, é o segundo grande pilar que tem. Não só a parte interna, não só a parte de venda, mas também se preocupar com o mundo que está lá fora. Claro, isso é fundamental. Nisso vem o terceiro pilar. O mundo que está lá fora é uma sociedade. Então, também tem essa preocupação com a sociedade no todo. Tanto que tem uma conta da farmácia, muito interessante, que a gente chama, que é a conta social. Que quando alguém precisa, ou tem alguma situação diferenciada, ou alguém está precisando na comunidade, a gente ajuda. Tem uma verba guardada para ajudar a comunidade, tá? E principalmente ajudar clientes nossos. Vou contar rapidamente uma história. Tinha um cliente da Karen, né? Que era assíduo, ele tinha um problema coração, era todo, todos os meses ele buscava remédio. Um dia ele chegou lá e disse, ó, eu não vou pegar esse mês porque o meu caminhão queimou, foi tudo e eu ainda tenho que pagar o caminhão e tenho que pagar a carga. Não teve como pagar, tá? Então, suspende o meu remédio esse mês. A Karen disse para ele, não senhor, tá? Ela sabia que tinha a conta social, vai para a conta social, tá? E foram-se anos de remédio para esse senhor. A nossa alegria é que um dia ele chegou lá, no interior, com um saco de dinheiro e disse, ó, eu vim pagar tudo que eu tirei daqui. Quer dizer, não só o agradecimento dele. Por nós não precisarmos, porque nós tínhamos já a ideia da conta social. Então, três pilares. Primeiro, pessoas. Segundo, natureza, mundo. Terceiro, a sociedade, a comunidade. E tem o quarto pilar fundamental, que é o financeiro. Por que o financeiro? Isso eu já tive que explicar para a minha equipe também, né? Não é na ideia de tirar lucro e ganhar dinheiro, não. É que sem nós ter rendimento, nós não temos tecnologia, a gente não consegue inovar. Com certeza. E vocês investem muito nisso, né? E a tecnologia tem ficado cada vez mais cara, né? Com certeza. Então, precisa ter lucro, precisa cuidar muito da parte financeira, para poder ter essa reserva de novas tecnologias, novos produtos. Então, quatro pilares de gerenciais da farmácia, né? Que vem desde o início, desde a maneira de pensar. Sim, esses valores foram implantados por ti, pela Sônia, lá no início. Lá no início. E que agora a Karen, que está aqui toda semana com vocês, está dando continuidade e também trazendo a sua contribuição com ideias novas, não é? E é por isso que quando a gente pensa em farmácia de manipulação, não tem como não pensar em outras, senão a matéria pura. Ninguém fica mais de 30 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul à toa, porque a gente sabe o quanto é difícil manter uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, né? Só sendo muito séria e com valores tão dignos como esses que a matéria pura tem. Você tem duas matérias puras para procurar. Uma em Carlos Barbosa e outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Doutor Timóteo. E você pode também chamar a matéria pura na sua casa. Se você mora longe, não se preocupe. Não precisa procurar aquela farmácia ali na esquina. É só ligar para a matéria pura que ela vai até você.